para Paranaíba, porque por lá passa por reordenamento da vacinação após o Ministério da Saúde anunciar mudança no envio de novas doses. Os imunizantes recebidos na última semana serão para a aplicação da segunda dose. Talita Matsushita. Após o Ministério da Saúde informar aos estados o atraso no recebimento de novas doses da Coronavac Butantan devido ao não recebimento do IFA, o Instituto Farmacêutico Ativo, o Estado de Mato Grosso do Sul e também Paranaíba está num reordenamento das novas doses recebidas na última semana. O Departamento de Imunização do Município decidiu que as doses recebidas do imunizante serão destinadas àquelas pessoas que receberão a segunda dose. Serão 20 doses para cada unidade de saúde, sendo que o município conta com cinco unidades que fazem a vacinação. Na última semana, Paranaíba recebeu 890 doses para dar continuidade na vacinação contra a gripe e 805 doses para vacinação contra a Covid-19. 625 doses do laboratório AstraZeneca. Esta, sim, será destinada para o público de 60 a 64 anos. Já da Coronavac, 180 doses, que será destinada ao público da segunda dose, que são os idosos e também para profissionais da saúde.